MÚSICA O Gás cai no canto direito e faz a defesa! Olha lá a cobrança e o Vitor perdeu! O Gás bateu pro gol, bateu no canto direito e Vitor faz a defesa! Ele é muito frio, ele espera até o último momento pra decidir, pra sair no canto direito! O Alacer só olha pro Vitor, o Alacer pro gol, defendeu o Vitor! Defendeu o goleiro do galo! Ele apontou pro canto esquerdo, mas de bandido de malandro foi pro canto direito, o Alacer caiu na dele! Robertson! Vem o capitão Robertson na bola! Vitor mais uma vez, apreensiva a torcedora do papo! Robertson perdeu de novo o Vitor! Agora no outro canto! Frio! Cirúrgico! Calculista ao goleiro do galo! Ferri,ира, nação! Empieceiça ao logo sangue pela belação! Fim do galo, verdade? Capeira, uma vez, vai o gol! O Neste Jard 88 passos pra aprender! God!